A atividade econômica brasileira registrou em novembro do ano passado um aumento de 0,04%. O índice de atividade econômica foi divulgado hoje pelo Banco Central e é uma espécie de sinalizador do produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas aqui no país. Segundo o Banco Central, em novembro, o índice de atividade econômica ficou acima do previsto para o mês. Este índice avalia três setores, são eles produção da agropecuária, indústria e serviços.